Glória a Deus! Vamos ouvir o pastor Antônio Cláudio Filho Nesta noite Glória a Deus! Depois do pastor Cláudio Aí nós vamos Ouvir o jovem que vai cantar o hino Para levantar os bismos e as ofertas Depois o coral Bota a mão para a palavra Vamos ouvir o pastor Antônio Cláudio Filho A honra de estar conosco aqui Nesta noite Glória a Deus! Glória a Deus! Adicionou para todos Uma alegria muito grande Mostrar que eu Vem os velhos companheiros Vem os velhos Sabia assim de saber Mas tem outro Eu tenho um lema comigo Que o dia que eu não aprendo uma coisa É um dia perdido É pastor Para mim é A minha cabeça A sua Tem capacidade Para armazenar Tudo aquilo Que você queria Saber Cada dia Deus fala com Deus Padre Segura Glória a Deus Até não sofrer mesmo Pastor Perfeitamente Deus fala mesmo Eu vim aqui Esta noite Para Vou falar Pagar Um compromisso Que eu assumi com ele Quando ele estava ali Em piedade Eu andando no carro com ele Não é? E murmurava o hino Alguém pensa que murmuração É falar mal Não, murmuração é falar baixo Só para a pessoa vir Está só murmura Lá eu falei Com ele Que assim Eu vou Lantar e seguir Na igreja Não foi Só que não deu tempo Porque ele saiu de lado Na carro Eu falei Minha mãe Não é esse compromisso Eu tenho fé em Deus E eu vou cumprir Eu mando eu estou aqui Para dizer Eu pedi autorização a ele Para pedir Um irmão Uma irmã Para gravar Não a minha avó Mas gravar o hino Gravar o hino Certo? Porque eu vou mandar fazer As cópias Dos hinos E vou trazer aqui Para os irmãos Então se o irmão Já Tiver gravado O hino Não é? A minha letra Aliás Tiver gravado o hino A letra já vem Já vamos para cá Tá bom? Essa letra deve chegar Para ele Para amanhã Deve chegar Amanhã segunda Né? É amanhã E Além dessa letra Irmão Além da letra Que eu pedi Para o irmão Para mandar Dez Vou fazer umas quinze Mais ou menos E Também pedi Também Cem folhetos De evangelização Por que irmão? Eu sou obrigado A diariamente Fazer uma caminhada No mínimo Em duzentos objetos Então tem uma irmã Que cuida de mim Lá em casa Certo? Então sai para E sai colocando Irmão Colocando aqueles folhetos Ali nas caixas E dando para as pessoas Também Comitando para vir Para a igreja E toda uma paratinha Ali também No posto de gasolina Já já Tem para o gerente Tem para todo mundo E tem para a organização Eu não posso entrar assim Eu falo Se eu permite Que eu entrei Isso aqui Aos seus seguintes Pois não Aí eu estou Um por um Mas a ver É um policial Lá também O policial Também precisa De proteção E peço licença A ele Então a ele Isso é importante Por que irmão? Porque é a palavra de Deus Esse livro que eu vou cantar Ele chama-se Aleluia Quem gosta de aleluia? Glória a Deus Vai ser coisa boa Jesus que salva Que lava e cura Toda criatura Que nele confia Doce árvore E a seus servos Também conserva No seu grande amor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Tenho razão De sentir alegria Que maravilha Por isso eu canto Que ao me espanto Se alguém profetiza Se alguém profetiza Jesus batiza O crente em seu próprio ser O crente em seu próprio ser Pode adorar a Cristo Enfim Porque o fim De sentir ansibiu Ele fez o ipotá Pô desent Ele trabalha Aleluia 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 Estamos aqui, irmãos. Na escola dominical. Aproveite. Enquanto você pode, venha. Esforça-te. Se você não puder ver, olhe a Deus por aqueles que estão aqui. Vou tornar a repetir. Nós não conseguimos armazenar na cabeça tudo o que devemos. Sabe, irmão? Cada dia Deus tem uma decisão para nos lá. Até através do sofrimento. Sabe isso? Até através do sofrimento. Sabe? A idade chega. A idade chega no meu caso, por exemplo. Não é? Já falta força, falta uma opção de coisa. E você vê que é um médico. Pastor, mas o crente que eu fui na médica tem sido a minha missão, eu não preciso de médico, mas eu preciso de corrente. Não é? E eu não deixo, irmão, de falar sempre para os negros da palavra de Deus. Sabe, né? Da palavra de Deus. Às vezes, até quando eu estou, posso perguntar uma coisa ao senhor? Pode, senhor Antônio. Eu digo, o senhor sabe o dia que nós festejamos o Natal? Ah, é o nascimento de Jesus. Aí eu digo, mas o senhor sabe por que ele nasceu? Daí é que estão nervosos. Natal todo mundo sabe, mas por que ele nasceu? Aí você tem que ir lá em João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofrido de gênero para toda a terra e para toda a terra e para toda a terra. Eu quero lá. Eu me acho que é um médico também. Eu preciso, irmão. Se eu não estivesse doente, se eu não fosse doente, eu ia lá. Eu ia lá. Não, vou lá fazer o quê? Então, sempre vou pegar a palavra de Deus, eu ia falar fora, sabe? Mas nós tínhamos que me atender com carinho, não é? Não é isso? Outra palavra também que eu estou... Permite-me, pode dar um ato de um minutinho? Outra palavra também, irmão, que eu gosto muito de dizer para todas as pessoas. Eu digo, olha, Deus chamou Moisés e mandou que ele abençoasse o povo de Zanel. Da seguinte maneira, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia em ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu falo, meu doutor, eu sou o Senhor do Pai para pintar dos velhinhos como a mim. Aí você é verdade, Senhor. Falava de Deus, irmão. Se eu não estivesse doente, eu ia lá. Mas eu estou louco. E Deus nos abençoe e eu agradeço a consideração de meu companheiro, não é? A alegria dos meus companheiros. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Orivaldo. Aplausos 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 Aplausos